Você já conhece o iogurte Blizz? Ele é gostoso, natural e agora ele pode te dar vários prêmios. Dentre eles, são computadores, iPhones, Smart TVs e muito mais. Para concorrer, basta você enviar esta tampinha para a caixa postal 2030 no Rio de Janeiro e perguntar qual o iogurte que pode te proporcionar mais de mil prêmios. Não é mole? Então, tá esperando o quê? Vai comprar o seu iogurte Blizz, porque eu já enviei as minhas tampinhas. Obrigado.